Muito bem, vamos juntos unir a nossa fé nessa oração da meia-noite. Aqueles que já têm a sua garrafinha com óleo da santa unção, você já sabe que todos os dias, principalmente os sete dias seguidos, após você ter a sua garrafinha do óleo da santa unção nas mãos, você deve ungir a sua cabeça, a cabeça dos seus familiares, todos os dias ou durante aqueles sete dias, antes de dormir e também ao amanhecer, representando essa unção o poder de Deus, representando o poder que revoluciona, que transforma, que restaura, uma vez que a palavra de Deus não falha, a promessa de Deus não falha. Você precisa entender que a palavra de Deus continua viva, eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes, ou seja, a palavra de Deus tem o poder de cortar da sua vida toda dor, toda aflição, todo sofrimento, toda doença, toda miséria, depressão, opressão, fracasso, derrotas, problemas consecutivos. Quando a palavra de Deus penetra na sua vida, ela corta todo o mal. E aí o Deus da Bíblia traz à existência aquilo que ainda não existe. Eu sempre afirmo, eu sempre falo com as pessoas que se você ler a Bíblia ninguém vai te enganar. Se você crer na palavra de Deus, essa palavra não volta vazia. Nessa oração, meia-noite em ponto, espiritualmente falando, esse é um horário glorioso. Foi a meia-noite que Paulo e Silas estavam presos e aconteceu um terremoto tal que eles foram soltos. As cadeias que prendiam, as algemas, as correntes que prendiam Paulo e Silas, elas foram quebradas à meia-noite em ponto. Então, nesse momento, nós vamos falar com quem resolve, com quem pode mudar toda e qualquer situação. Eu quero orar, quero orar pela Lucimara Abril, eu quero orar por todos que estão sofrendo, gemendo, padecendo. Passando por um momento crítico, você vai agora fechar os seus olhos, você vai pensar no familiar que está na UTI, na CTI, você vai pensar agora no seu maior problema, na sua dor, na sua aflição, e Deus, Ele vai lhe socorrer, Ele vai lhe ajudar. Então, vamos juntos unir a nossa fé? Se possível, feche os seus olhos, faça do seu lugar, o seu santuário com Deus, nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós sabemos que a Tua Palavra, ela continua viva, eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. Nós sabemos que o Senhor não falha, que a Tua promessa muito menos. O Senhor que é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. O Senhor que continua vivo e significa que, se o Senhor está vivo, os milagres que o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo nos dias atuais. Meu Deus, que neste momento, o Senhor possa penetrar na alma, no corpo, na família, na vida desta pessoa e toda aflição que caia por terra, que toda maldição seja agora quebrada. Aqueles que são vítimas de uma inveja, aqueles que são vítimas de uma praga, de uma maldição, de um problema crônico, de uma doença incurável, pessoas que sofrem com um vício, outras que dentro da sua própria casa, ela não consegue ter paz, ela não consegue ter harmonia, alegria, felicidade. Eu ordeno que todo o mal seja banido dessa vida agora. Todo o mal seja banido dessa casa, nesse momento. Em o nome de Jesus, meu Deus, assim como o som da minha voz chega até essa pessoa, que possa chegar o poder libertador, o poder transformador, o familiar que está numa UTI, numa CTI, o familiar que está internado, desenganado pelos médicos, com dores terríveis, meu Deus, toca nesse corpo agora, toca nesse ente querido e arranca agora toda enfermidade, toda maldição, toda dor que desapareça nesse momento. Meu Deus, toca na Lucimara, toca em tantas outras pessoas que eu nem sei o nome, mas que estão precisando do teu socorro, que estão necessitando da tua intervenção. Pois eu ordeno todo o mal, no nome de Jesus, sai agora e que essa pessoa receba a paz. Aí onde você está, em o nome de Jesus, receba paz, receba livramento, receba salvação, proteção, receba a força que vem de Deus, receba a luz de Deus, a luz que dissipa as trevas, receba a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, que essas pessoas sejam abençoadas. consagra o óleo da santa unção. Aqueles que têm o seu propósito, a sua garrafinha com óleo da santa unção, que essa unção, meu Deus, represente o Senhor, dando direção, proteção, inspiração, que sejam todos abençoados. E essa que nem tem a garrafinha com óleo, ela nem sabe o que é o óleo da santa unção, porque ela entrou hoje pela primeira vez aqui nessa oração. Abençoa a vida dela, cura, transforma, fortalece. Essa que preparou uma garrafinha com água, que essa água seja consagrada, que essa água seja energizada, e que ela se transforme num santo remédio, tanto para o corpo quanto para a alma. Pois eu determino todos abençoados. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos abençoados. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Sejam todos abençoados. Receba paz. Receba livramento. Libertação. Salvação. Receba a força de Deus. A lua abriu, colocou aqui, Senhor, vai lá na CTI. A cura da Lucimara. Deus toca nela agora, Dona Lua. Deus toca agora. E toca em tantos outros que os seus respectivos familiares estão buscando socorro, estão buscando ajuda. Nessa quarta-feira, em especial às sete e meia da noite, nós estaremos realizando aquela reunião toda especial para o fortalecimento espiritual, para o novo nascimento, para você estreitar o seu relacionamento com Deus. Às sete e meia da noite, a Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1700, aqui em BH, a 100 metros da Praça Raul Soares. sete e meia da noite em ponto, nós teremos uma reunião toda especial. E para aquelas pessoas que moram em outro estado, em outro país, aí elas podem assistir através das nossas mídias, através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Só você colocar IBP, formigone, você terá condições de acompanhar. Mas você de BH, região metropolitana, se você quer vida com Deus, estreitar o seu relacionamento com Deus, você precisa estar presencialmente nessa reunião. Alguém perguntou, como eu faço para ter esse propósito da garrafinha do óleo, da santa unção? Se você assistir a minha reunião de... a nossa reunião que fizemos na sexta ou no domingo, falando do Salmos 133, você vai entender mais sobre o propósito do óleo, da santa unção. Aí é só você colocar aí no nosso canal, no YouTube, BP Formigone, aí você já se inscreve também para receber os novos vídeos, as notificações, e aí você procura ali, Salmos 133. E aí você vai ouvir a reunião e vai entender o que fazer e como fazer para ter também esse propósito do óleo da santa unção. Isso é muito forte. Todos devem ter, todos que creem na grandeza de Deus devem ter o óleo da santa unção. Até porque isso é bíblico. O óleo da santa unção, ele tem as suas especiarias, especiarias, a mirra, ele tem o cálamo, ele tem a acássia e a canela. A mirra é o perfume, a canela é o conservante, aquele que tem a sua unção com Deus, ela conserva a sua fé, conserva a sua integridade, a sua unidade com Deus. O cálamo é cicatrizante. A pessoa que tem Deus, ela cura feridas, ela não fere, ela não machuca. E a acássia, que é a casca da madeira, representa aquela unção de Deus que nós temos que mostrar até na nossa aparência, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Mas você vai saber mais acompanhando essa reunião que nós fizemos com o título, o título Salmo 133. está aí no YouTube. E não esqueça, você que sofre com vício, tem um familiar no vício, conhece alguém que sofre com vício, não esqueça, vício tem cura. E caso você queira, entrando ali no nosso site editora-memórias.com, tem na minha bio aí no Instagram, você terá acesso também ao novo livro, ao meu novo livro, ao nosso novo livro, Tratamento para a Cura dos Vícios, que tem provado que vício tem cura. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe essa noite, que seja de paz, de alegria, que seja uma noite que você possa dormir em paz e ao amanhecer, que Deus te surpreenda com novidades, com vitórias, com milagres. claro que nessa quarta também teremos às nove da manhã, quem não pode vir às sete e meia da noite, nós teremos a reunião às nove horas da manhã, Avenida Amazonas, mil e setecentos, aqui em BH. Bom descanso, que ao amanhecer Deus te surpreenda com milagres. Não esqueça, você que tem um óleo da Santa Unção, não esqueça de ungir o alto da sua cabeça, a cabeça das pessoas que estão aí na sua casa, dos familiares e ao amanhecer também. Deus abençoe. Um abraço.